O acesso aberto é disponibilização na internet da literatura científica e académica produzida nas universidades e noutros centros de investigação para que possa ser acedida livremente, sem barreiras e sem custos, por todos aqueles que dela necessitam, em primeiro lugar os outros investigadores, mas a sociedade em geral. A Universidade do Minho foi uma pioneira do acesso aberto com a criação do seu repositório institucional, o repositório que ocorreu em 2003 e que desde logo passou a recolher as publicações, as teses e dissertações e os artigos produzidos pela Universidade do Minho a partir daquela data. Em 2008 e na sequência da proposta feita pelo grupo de trabalho do CRUP, que era presidido pelo reitor da Universidade do Minho, foi criado o repositório científico de acesso aberto. O desenvolvimento do projeto RECAP e a criação do repositório científico de acesso aberto em Portugal teve um impacto muito grande no panorama do acesso aberto em Portugal, pois antes do RECAP existiam menos de meia dúzia de repositórios em Portugal e hoje o número de repositórios é muito maior. Temos cerca de 50 repositórios em Portugal. E também no desenvolvimento das políticas de acesso aberto, porque na altura só a Universidade do Minho tinha uma política de acesso aberto e hoje mais de 20 instituições de ensino superior, universidades, politécnicos têm políticas de acesso aberto e em Portugal o portal RECAP agrega quase 400 mil publicações científicas e académicas que estão disponibilizadas em acesso aberto e podem ser utilizadas por todos. Para além da participação no projeto RECAP, o pioneirismo da Universidade do Minho traduziu-se também na participação em inúmeros projetos europeus relacionados com a ciência aberta e o acesso aberto, dos quais merece particular destaque o projeto Open Air, que é a infraestrutura europeia de acesso aberto, que ajuda a Comissão a implementar a sua política de ciência aberta desde 2010, e também, mais recentemente, o projeto Foster e Foster Plus, que são projetos de formação e capacitação para os investigadores poderem cumprir com os requisitos de ciência aberta a que estão sujeitos no âmbito das políticas do Horizonte 2020. Mas temos também novos desafios e novos desafios institucionários para permanecer na vanguarda e um deles é a questão da gestão dos dados de investigação que o Serviço de Aumentação e a Reitoria já têm assumido como prioridade para os próximos tempos.